E o super sorteio mensal do mês de janeiro conta com uma M4A4 Hall Float 0.17 e mais 10 facas Crimson Web, duas butterflies, duas carambites, duas M9, duas esqueletons e duas talons, totalizando mais de R$ 77 mil em skins. Para participar é muito simples, basta utilizar o cupom sonho no CSGO.net e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vai ser como se fosse uma batalha segura, né clã? Acabei de... eu vou soritear alguém aqui pra ganhar 100 dólares no CSGO.net, onde eu vou fazer uma batalha contra outro inscrito. E a ideia é o seguinte, eu sempre faço o chorinho pra quem ripa. Mas vai ser a primeira vez que eu vou fazer o chorinho pra alguém que depositou a própria grana caso dê merda. Que é o seguinte, a gente vai fazer a batalha. Se o inscrito ganhar, que a gente sortear agora, se o inscrito que a gente sortear, que vai ganhar os 100 dólares, levar a batalha, eu vou depositar mais 100 dólares na conta do outro que perdeu. Os dois vão sair bem, pelo conteúdo. Quanto ele deposita, bora x1, eu e tu. Acho que tá querendo tirar x1 sincero com o rei do profite, guys. Tá, antes, antes, vamos numa batalha, eu e tu, guys. Mas, guys, depois você vai ficar boladão, tem certeza que eu vou ganhar, velho? Eu vou ganhar, você tem certeza disso? Depois você vai ficar boladão, caralho, o salão é forte demais. Não devia ter feito isso, tá ligado? Opa! Dois! Boa sorte! Aí! Com sonho, tô depositando. 100 dólares, vai virar 135. Não, sagrai, eu vou te mandar o link na hora da batalha. Na hora da batalha, eu vou te mandar o link, aí tu entra. Essa daqui contra o GaiS que não entra, não. Se eu ganhar do GaiS que é tudo o chat. Se o GaiS que ganhar, é dele. Então o chat já meio que tem sua torcida, certo, chat? Bora, GaiS que usada. Só entrar. Good luck to you. Chat saiu na... Não, o GaiS que saiu na frente, ué. Tá. Chat saiu na frente. Chat expandiu a vantagem. Batalha, gente. Rapou! Simplesmente 200 dólares, puxa! Se tu quiser desafiar o Saulão pra uma batalha, é só chamar, irmão. Eu nunca corro de uma batalha, a não ser que seja uma batalha de mil dólares. Aí eu não vou nem fudendo. Mas eu nunca fujo de uma batalha na sincera. Na sincera, eu nunca fujo. Rebanche? Pô, mas eu já tô saindo vitorioso, não? Rebanche. GaiS quezão, o chat vai ficar porrado. Mas agora, se bem que a gente ganhou... Ó, a gente depositou... Tá depositando 200 dólares agora. Com esse depósito agora é 200 dólares. Mesmo sem te perder pro GaiS que nós ainda saímos no 0x0. Precisa dobrar esse ganho e aí faz mais uma para desempatar. Chat! Calma, não comemora. Não comemora. Não comemora. Aqui acabou! Acabou! Pode comemorar, chat! Uhul! Chat forró! E o GaiS que ainda meteu no chat aí. O chat forró, ficou feliz. Porque vai tudo pro chat mesmo. É um God, velho. God, God. Olha o tanto de item pra lojinha. Obrigado por financiar a lojinha, viu, GaiS quezão. Se tu quiser de novo, nós vai, GaiS quezão. Se tu quiser de novo, nós vai, velho. Que aqui nós... Vamos lá fazer. Depois a gente tira tudo. Depois a gente tira tudo. Vamos lá na conta dos inscritos que eles já devem estar como? PicPay, cupom sonho. 100 dólares. Vai virar 135. E chama. 135 redondo. Copiaram o link da batalha. Mandei aí pro Sagrai. E bora, vamos esperar ele entrar aí. Que vença o mais. Sortudo. Começou a Spirit. A Spirit não, Covert. Primeira. Terceira. Pegou uma com a Marini. Quarta. Pegou uma Legend of Anubis. Segundo Spirit. Meu Deus. O F levou. No caso, o F é o Sagrai. O inscrito que aceitou o desafio. Foi decidida na última caixa, velho. Na última. Pô, gostei desse formato aqui de quatro Covert com três Spirit. Gostei. Gostei, gostoei, velho. Gostoei. Vamos lá, Clá. Como prometido, PicPay, cupom sonho. 100 dólares. O chorinho do inscrito que perdeu. No caso, é o mesmo que a gente tinha depositado antes. Guys, vamos fazer igual a batalha, só que agora fora da batalha. Quatro Covert. E depois, três Spirit. É o que ganhar aqui, é o que ele vai retirar. Legal. Uma M4 Golden Coin. Uma Kazimov. 80 dólares aqui. Spirit. Spirit. Cadê isso? Que vier é bolso. Legal. Uma 5-7 Hyper Beast. Uma Alp Hyper Beast. Mais 54 dólares. No final das contas, ele saiu com 135 dólares. Todo mundo saiu feliz, menos o Gai Esquisada. Infelizmente, ele levou uma surra na batalha. Ó, 2 dólares. Vamos abrir as caixas gratuitas agora. Ok. E a gente dá um tiro numa faca. Vai que... Uma luva. Uma luva. Vai que dá bom, né? Apenas um grito. 6 dólares. Ok. Bom, saiu com essas skins todas aqui. 135 dólares, mais ou menos. Na Steam, um pouco mais, né? Sabe que na Steam vale um pouco mais. CSGO.net, cupom sonho. 35% de bônus. Ficou muito legal esse conteúdo das batalhas. Gostei. Vamos fazer mais. Vamos fazer mais. E também pegamos uma porrada de skin aqui pra lojinha. Depois eu vou solicitando tudo. Os vendedores... Eu não sei se tá com algum problema no Ifidral, alguma parada que os vendedores não mandam assim. Mas já deve estar sendo resolvido. Guys, quantos dólares a gente forrou na batalha, no total? Ah, é só a gente somar aqui, né? 200 mais 250. 450. 450 dólares. Na Steam passa dos 500 dólares. CSGO.net, cupom sonho. Chama na batalha! Tá bom? Tá bom van. E aí Nossa senhora.